Já temos as primeiras impressões da série Echo e... puxa! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil! Bora falar da série Echo, que desde que teve seu último trailer divulgado, deixou o público com a pulga atrás da orelha. Será que eles vão finalmente fazer uma série violenta da Marvel Studios? Nos modos que eram feitos lá na ABC, Netflix? E será que vai começar justo com o Echo? Porque o trailer estava bem violento, né? O trailer estava bem agressivo. E agora chegam as primeiras impressões. Antes de mais nada, eu tenho que fazer um disclaimer aqui nesse canal. Que primeira impressão você sabe como é, né? Você é convidado pra assistir, você tem esse privilégio, o cara se sente importante, às vezes vai decidir, E as primeiras impressões acabam sendo um pouco mais gentis, talvez, do que deveriam. Então a gente teve muito primeira impressão aí que enganou. Então já antes de mais nada, eu peço a você, cuidado, fique com o pé atrás com as primeiras impressões. Mas vamos ver o que eles falaram. Quem que já viu os dois ou três primeiros episódios. Algumas fotos viram dois episódios, outras fotos viram três episódios. Qual foi o critério? Não sei. Só sei que não me mandaram nada. Se tivessem mandado, eu podia falar pra vocês aqui. É isso. E aí vocês podiam confiar em mim. Mas eu vou confiar no que os malucos lá falaram. E falaram o seguinte. A série está brutal. A série está violenta. A série está sombria. E que é um sopro de novidade no território repetitivo da Marvel Studios. Depois de tanta série mequetrefe, depois de tanta série engraçadinha, depois de tanta série que promete uma seriedade que ele entrega, depois de tanta fanfarra de CGI, estão dizendo que é uma série pé no chão. É uma série sóbria. Pancadaria. Ação. Sanguinolência. Mais de 18. Estão falando que é uma série que é a série mais séria da Marvel até hoje. O que o trailer já anuncia. Pode ser que o trailer reunisse só cenas mais pesadas e a série toda fosse um passeio no parque. Mas não. É um passeio no parque de madrugada. E aquele parque você sabe qual é. Tem uma na sua cidade. Aquele. Até caiu aqui o meu menino do bumerangue laminado. Quer dizer que se o boneco do Mad Max caiu é porque a série é top. A série é agressiva. A série vai tirar seu sono, telespectador. E eu fico imaginando o porquê diabos com o eco. Porque a gente teve a notícia de que Daredevil vai ser adiado para 2025, enfim. Mas que teve seu roteiro completamente descartado. Já estavam filmando. E aí voltaram tudo. Falaram assim, não, não queremos essa série. Essa série é ruim. Pode reescrever. Eu quero a série mais pesada. Parece que foi isso que pediram. O problema é que o eco já estava pronto. Teve reshoot, é, com um monte. Mas não me parece que os reshoots foram para isso. A série eco já estava pronta antes dessa treta do Demolidor voltar. Então a série eco já tinha sido planejada para ser mais agressiva desde o início. Mas por que eco? É uma pergunta que a gente se faz desde que oficializaram essa série, né? Por quê? Por quê? Por quê? Se uma personagem que apareceu ali, uma vilã, meio sem sal, sem graça, não tem nem superpoder direito, aparece lá no Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro, e ganha uma série dela mesma? Por que que não fizeram a série do que, bicho? Por que que não fizeram uma série do espadachim? Estranho. Mas fizeram. E por quê? Agora eu tenho uma teoria. Agora eu tenho uma teoria que pode fazer sentido na sua cabeça, para você que assina esse canal. É o seguinte. A Marvel, a Marvel não, a Marvel é uma entidade Marvel, alguém ali, algum criativo ali dentro da Marvel, roteirista, chegou para o Kevin Feige e falou assim, Chefe, bora fazer uma série casca grossa, de porradaria, sem essa festa de CGI, sem essa orgia de efeitos especiais, uma série que é só pancadaria, submundo, crime, pô, sangue para tudo quanto é lado, tiro, porrada, bomba. E o Kevin falou assim, não, os meus super-heróis não se metem nisso aí. E falaram assim, pô, Kevinho, tem nada aí que você pode me arrumar não para eu desenvolver meu roteiro? Não tem um herói assim, que seja lá do B, não tem nenhum personagem aí que ninguém se importa, não tem um personagem aí que a gente pode usar de teste, boi de piranha, um personagem que a gente pode jogar para os leões, porque se der errado a gente fala, ninguém ligou mesmo, aí se der errado, se a gente estiver muito confiante, coloca tudo ao mesmo tempo, todos os episódios no mesmo dia, não precisa nem manter a série muito longa, diminui o número de episódios, vamos fazer só uma experiência, me dá um personagem chulé aí, e aí o Kevin fala, Ó, temos aqui Echo, o cara falou, perfeito, já sei o que eu vou fazer. Você me libera o vice-anonófrio, o rei do crime? Libero. Então pronto. E assim a Echo virou a série mais violenta, mais adulta, mais casca grossa da Marvel, do nada. Porque é uma experiência que a Marvel poderia se prestar a fazer por não ter tanta consequência assim para o futuro da Marvel. É uma ideia, é uma teoria, um palpite, é uma especulação minha. É uma fantasia da minha cabeça. Pode ser um delírio de uma noite de verão, mas faz sentido. Lembra do Watchmen? Lembra quando o Alan Moore chegou lá na DC e falou assim, Quero fazer uma parada violenta, pé no chão, agressiva. Cheio de comentários adultos. Quero fazer um grande clássico dos quadrinhos. Tô vendo que vocês acabaram de comprar esse editor aqui que ninguém quer. A Charlton Comics tem os heróis que eu preciso para a minha equipe. Me dá aí o Besouro Azul, me dá o Capitão Átomo, me dá aqui o Questão, o Pacificador. E aí a DC falou assim, não, acabamos de comprar. Os caras acabaram de chegar, você vai experimentar em cima dos nossos meninos? Faz o seguinte, cria outros personagens em cima desses personagens como se fossem espelhos dele de multiverso. E aí você pode fazer o que você quiser, pode experimentar à vontade porque não tem nada a perder. Ninguém conhece esses personagens? Vamos ver lá, seu Alan Moore. Vamos ver lá, comunista safado. Vê aí o que você pode fazer. Sacana. É da p***. E aí ele foi lá e escreveu a maior história em quadrinhos de todos os tempos. Com esses personagens que ninguém se importava em arriscar. Talvez isso tenha acontecido com o Eco. Com o Maia Lopes. Que virou a experiência da Marvel. Se Maia Lopes conseguir fazer uma série violenta que dê certo, abre caminho pro Demolidor. Abre caminho pro Motopeiro Fantasma, abre caminho pro Blade, abre caminho pro Diceiro. Abre caminho pro P*** 4. Então eu acho que faz sentido essa teoria, hein? Essa teoria pode estar correta. Eu quero saber sua opinião agora. Essa opinião é muito melhor que a minha e vocês são muito mais criativos que eu. Então escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha que tá acontecendo. Por que que é logo o Eco, é a série mais violenta e agressiva da Marvel. Escreve aí nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais subcultura pop. Depois da vinheta vão aparecer vídeos pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau!